Com a camisa 3, erna esquerda na bola, segundo pau! E aí pro Paulinho japonês. Cruzeiro melhor, né? Agora essa bola mais rasante, deu mais trabalho pro Cleiton. O Cleiton participou duas vezes do jogo, o Segat, né? As duas vezes, as duas escutam mais uma vez, Vitinho. Perdeu o time da bola, a bola sobrou, Luan Cândido! Spalma, Rafael! Olha lá, a bola era do William, né? Ele deixou passar, depois deu a bola de graça ali pro meio da área. E fez aça do Rafael na finalização do Luan Cândido. Bola aberta, cruzamento! Passa pelo Rafael. Boa do Cruzeiro, triangulação pelo lado direito. No ângulo, na visão do Cleiton. Ele ia fechando, a bola passou por todo mundo, saiu. Chance pro Cruzeiro no segundo tempo. Boa bola, né? Lá pela direita. Acho que foi o Bruno. Fica com o Elias. O passe bom, vai pintar o primeiro na trave! Voltou, rebote, pode bater, bola pra fora, chance de ouro! Que bola pro Elias, hein? Felipe Machado acabou de entrar! Na cara do gol, deslocou o goleiro, explode na trave do Cleiton! Machado, né? Que entrou também no outro jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Bom jogador. Capixaba toma a banda. Conseguiu da sequência, rolou. Luan Cândido, Rafael! Defesaça no primeiro pau do Rafael! Boa bola do Luan Cândido, né? E ótimo o Rafael, porque... Você que é goleiro, Segat? Você é goleiro ou não? Eu sou. O Rafael, né? Fechou o ângulo ali. Se ele adivinha um passe no segundo pau, o Luan faria... Vai chegar aqui o Cruzeiro, vem pro lançamento! Boa bola pro Bruno Rodrigues, quem sabe o gol! Dominou o gol, bateu! Pegou o Cleiton! É pra terminar o jogo... Ih, rapaz! Entregou a bola pro adversário! Dominou, pode bater, bateu! Rafael! É, é... Agradece o Rafael mesmo. Eu vou falar uma coisa. Se termina o jogo com uma jogada 10,